São precisamente 7 horas e 44 minutos, vamos então a palavra de Deus, a palavra do rei de poder, palavra que ajuda, palavra que anima, a palavra que exorta, a palavra que nos faz mudar de rumo, de caminho, abra a bíblia comigo no livro de 2º reis, 2º reis de Israel, o livro de 2º reis capítulo 18 e se Deus quiser vamos fechar hoje a meditação que víamos falando sobre a restabeleção, Ezequias, desculpem, restabelece o culto ao Senhor, como restabelecer o culto a Deus, Isaías 18, o versículo 3 em diante, e fez Ezequias o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai, este tirou os altos, quebrou as estátuas e deitou os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava Neustam. No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que Deus, que depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Por qual motivo diz a palavra? O verso 6, porque se achegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência. Queridos, que coisa linda é restabelecer o culto a Deus, que coisa maravilhosa. O homem já tem de pé de si, já tem no seu DNA o desejo, a vocação, a inclinação de adorar a um Deus que não vemos, a um Deus que não apalpamos, a um Deus que não levamos, mas a um Deus que é vivo, que é poderoso, que é eterno, que criou os céus, que criou a terra, que criou o universo e a Bíblia diz que ele tem o universo na palma das suas mãos. Se você lê Isaías 40, você há de convir comigo que este é o nosso Deus. A Bíblia diz que todas as nações são como uma gota d'água em um balde perante ele. A Bíblia diz que ele tem um globo terra na palma da mão. A Bíblia diz que ele chama as estrelas e não esquece de nenhuma. E a cada uma ele chama pelo seu nome. E eu estava lendo esta semana e eu me alegrava no Senhor, porque além de ele chamar as estrelas pelo nome, a Bíblia diz que todas elas respondem. Por certo, dizem, presente eu estou aqui. E assim vai. Por isso Deus disse a Jó, lá no redimuinho, o que é que você pensa? Você quer ser mais sábio que eu? Eu vou te fazer algumas perguntas e você me responderá. Onde estavas tu quando eu criei o universo? Será que você pode pescar com o manzol, o leviatã que eu criei? Será que foi você que fez as estações? Os movimentos, os dois movimentos da terra, a rotação e translação, foi você? E Deus começa a inquirir de Jó. E Jó começa a ficar calado. Por certo, ele se sentiu à altura de Deus. Mas ninguém pode chegar à altura deste Deus. O profeta Isaías, usando, usado por ele, diz, A quem vós me fareis semelhante? Aleluia. E o que eu acho belíssimo, é que este é o meu e o teu Deus. Ele chama as estrelas pelo seu nome, Mas também chama o meu nome, como eu já ouvi. Chama o teu nome. Isaías 43,3, a Bíblia diz, Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama, aleluia, arderá em ti. Tem casos na Bíblia assim. O caso de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ou Abdenego, como alguns chamam. E a Bíblia diz, Isaías 43, onde estou me referindo, Que nada disso acontecerá. Rio, água, fogo. E ainda Deus diz, Para que saibas, Para que entendas, Para que compreendas, Que eu sou o Senhor. O Deus de Jacó. O Deus de Jacó, o Deus da promessa. O Deus de Jacó é o Deus do conceito. O Deus de Jacó é o Deus que vê a falha do homem. Mas aproveita o homem. E ele diz, Para que saibas, Que eu sou o Senhor. O Deus de Jacó, o Deus de pacto. Que te chama pelo teu nome. Samuel ouviu a voz dele. Hoje você pode ouvir a sua voz. E quando ouvir, Não endureça o coração. Ezequias foi um homem Que agradou o coração de Deus. E eu fico me perguntando, Como eu quero agradar o coração de Deus? E o que devo fazer Para agradar o coração de Deus? O que você está fazendo? Para agradar o coração de Deus. A Bíblia diz, Em primeiro lugar, Que Ezequias fez o que era reto. O que era justo. O que era verdadeiro. E a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, Conforme tudo o que fizera o seu pai Davi. Você está fazendo o que era reto. Diante de Deus. Sua consciência diz que o que você fala é a verdade. A Bíblia diz lá, Os filipenses, No capítulo 4. Eu amo este versículo. O seguinte, Filipenses, No capítulo 4. E o verso 7, Se não me escapa a mente. O apóstolo foi enfático ao falar de maneira tão bonita. Eu estou com uma Bíblia novíssima. E aí as páginas ficam pegadas. Filipenses, No capítulo 4. E o verso 7 e o 8. Nos diz assim a palavra de Deus. E a paz de Deus. Primeiro você tem que ter paz. Para você andar no caminho reto, Você tem que ter um coração cheio de paz. A Bíblia diz, Bem-aventurado os pacificadores, Porque eles serão chamados filhos de Deus. E este homem, Ezequias, Ele fazia o que era reto diante de Deus. E a paz que excede todo entendimento, Disse Paulo, Guardará os vossos corações E os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E o que eu gosto é do 8. Quanto almas, Irmãos, Tudo que é verdadeiro, O que é reto é verdadeiro, O que é reto é sincero, Tudo o que é verdadeiro, Depois, Tudo o que é honesto, A honestidade hoje é moeda rara, Mas quer agradar ao Senhor como Ezequias, Seja verdadeiro, Seja honesto, E ainda diz mais, Tudo o que é justo, Outra qualidade, Seja justo, A Bíblia diz, Que a base do trono de Deus, É justiça, Meu Deus, Tudo o que é justo, Será que você é justo? Sabemos que somos justificados pela fé, Mas as nossas obras, A nossa fala, O nosso comportamento, A nossa maneira de atuar, A nossa maneira de ser, Com os nossos pares, Com os nossos relacionamentos, Tem que ser justo, Tudo o que é justo, Tudo o que é puro, Quem ama, Quem ama a pureza, E fala a verdade, Terá como seu amigo o rei, Não o rei, Da Espanha, Nem a rainha da Inglaterra, Que seria uma boa, Você ser amigo deles, Mas, É ser amigo do rei, Dos reis, Do senhor, Dos senhores, E diz mais, Tudo o que é justo, Tudo o que é puro, Quantos pensamentos impuros, Quantas ações, Impuras, E expúrias, E Deus julgará, A tudo isto, Leia o salmos 15, Não vamos nos deter, Porque a hora não dá, Mas lá tem, Um grito, De Deus, Do homem de Deus, E serve, O Espírito Santo, Usa esta palavra, Para mim, Para você, Senhor, Quem entrará, No teu tabernáculo, Quem morará, No teu santo monte, Aquele que é limpo, De mão, Que é puro, De coração, Que não entrega, Sua alma, A vaidade, Este, Receberá, O bem, Do senhor, E a justiça, Que vem dele, Pare um pouco, Comece a refletir, Na sua vida, Você é verdadeiro, Você é honesto, Você é puro, Você é justo, Dentro de você, A tudo isto, Que bênção, Tudo que é amável, Tudo que é de boa fama, Se há alguma virtude, Será que há? Se há algum louvor, Algum elogio, Nisso, Pensai, E o homem de Deus ainda disse, O que aprendestes? O que recebestes? O que ouvistes? E vistes em mim, Isso fazei, E o Deus de paz, Será convosco, Eu fico arrepiada, Quando eu leio este último versículo, Tudo o que aprendestes, O que recebestes, Ouvistes, E vistes em mim, Disse Paulo, Isso fazei, Que testemunho, Quando você começar a fazer, O que eu faço, Disse Paulo, Você começar a receber, O que eu lhe ensinei, Quando você, Começar a seguir o meu exemplo, O Deus de paz, Estará com você, O homem de Deus, Ezequias, Fez o que era reto, Diante de Deus, Era um homem de quebrantamento, Era um homem de jejum, Era um homem de oração, Ao falar em jejum, Hoje, É o segundo dia, Da nossa campanha, Deus quer corações quebrantados, Deus quer vidas consagradas, Deus quer homens e mulheres, Cheios do Espírito, Praticando o que é reto, A Bíblia diz, Ele fez o que era reto, Não aos olhos, Dos outros reis, Não aos olhos do pastor, Não aos olhos da liderança, É você fazer, O que é reto, Diante de Deus, Dos olhos, Que ninguém vê, Que está nos vendo, No lugar que não esteja, Seja quem nós conhecemos, No lugar que estamos, E não estão os nossos líderes, Não, É aí que Deus quer ver, A sinceridade, A retidão, E a verdade, E o que é lindo, Para concluirmos, É que Ezequiel, Fez o que era reto, Aos olhos, Aos olhos, Do Senhor, Conforme, Tudo o que, Fizera Davi seu pai, E aí, Ele tirou os autos, Ele quebrou, As estátuas, Quebre nesta manhã, O que você idolatra, O que, Você pensa mais, Naquilo, Do que em Deus, Faça uma enquete, Faça uma autoanálise, E diga, Com este autoanálise, Diga ao Senhor, Senhor, Vê se há em mim, Algum caminho mau, E guia-me, Pelo caminho da verdade, Da justiça, E da pureza, E a Bíblia diz, Que ele, Jogou fora, Os objetos, De idolatria, Ele tirou os autos, Os autos eram lugar, Onde, Ou lugares, Onde, Os homens, As pessoas, Adoravam, Outros deuses, Sem ser o Deus de Israel, Era um santuário, Os santuários, Para adoração a outros deuses, Em Atenas chovia, Desses altares, Que Paulo chegou a dizer, Procurou, E não tinha um altar, Ao Deus dos céus, Aí ele, Sabiamente, Prudentemente, Inteligentemente, Ele disse, Ei, Atenienses, Eu vi muitos altares, Aqui, Muitos lugares altos, Mas eu quero lhe explicar, Uma coisa, Eu trouxe, Outro altar, Para acrescentar, E é um altar, Ao Deus, Desconhecido, É o altar, Ao Deus, Que me apareceu, Em Damasco, E este Deus, Está exigindo, De você, Com a seguinte, Pergunta, Você, Ama-me, Mas, Ou, Que me substitui, Na sua vida, Eu me lembro, Em João 21, Quando Jesus, Após ressuscitar, Que foi fazer, Aquela visita, Aos discípulos, No mar da Galiléia, Ele levou Pedro, No cantinho, Jesus não faz, Vergonha a ninguém, Jesus não puxa, A orelha de ninguém, Na frente do outro, Para o outro, Não rir, E se rir, Ele tira, O que está sendo, Corrigido, Do lugar, E põe quem riu, No lugar, De quem estava, Sendo corrigido, Jesus leva Pedro, Lá para o cantinho, E diz a Pedro, Pedro, Amas-me, Aleluia, Oh, Como é bom, Fazemos o que é reto, Diante de Deus, E até mesmo, Quando falhamos, E clamamos, Por ele, Como está lá, No salmo 107, O povo de Israel, Fraquejava, E nas suas angústias, Clamavam, E Deus chegava, E a Bíblia diz, Que o Senhor, Disse, Ah, Pedro, Amas-me, Primeira vez, Foi penetrante, Ele disse, Senhor, Te amo, A segunda, Deus disse, Pedro, Amas-me, O que eu acho interessante, Em Deus, Mais do que a estes, Ele disse, Amo-te, Senhor, Na terceira, Na terceira, Na terceira, Na terceira, O olhar, Do Nazareno, Da Galileia, Foi mais, Penetrante, Que, Ser que ele é, De poder, Foi mais profundo, Do que uma ressonância, E ele diz, Pedro, Amo-me, E Pedro disse, Não posso te responder, Porque o teu olhar, Foi lá dentro, Do meu, Amagú, Foi no centro, Das minhas emoções, E Pedro disse, Quem conhece, É você, O Senhor sabe, De todas, As coisas, Que Deus lhe ajude, Nesta manhã, Tire o que é de idolatria, O que você ama mais, Do que a Deus, E põe a Deus, Como seu objeto, De adoração, De louvor, O homem de Deus, Fez assim, Até a serpente, Que era, De, Que Moisés levantou, E o povo idolatrava, Ele também, A quebrou toda, Ele disse, Eu quero, Me livrar, Até de Neustan, Que era, Aquela serpente, De metal, Que era, Chamada de Neustan, Por eles, Disse, Até ela, Vai embora, Eu quero aqui, É o Deus verdadeiro, É o Deus poderoso, É o Deus, Que opera maravilhas, E para concluir, O número 5, Diz o seguinte, No Senhor Deus, De Israel, Confiou, De maneira, Que depois dele, Isso é, Tremendo, Não houve, Seu semelhante, Depois de Ezequias, Não houve, Outro rei, Que adorou, Que amou, Que buscou, Ao Senhor, Mais que ele, Podia ser, Até igual, Até pé próximo, Mas semelhante, Não, Diz o Senhor, Entre todos, Os reis de Judá, Nem entre, Os que foram, Antes dele, Nem o que foi, Depois, Porque, Tem um, Uma deixa aí, Tem, Algo profundo, Aí, Porque, Porque, Está claro aqui, Porque, Ele se achegou, Ao Senhor, E é lindo, Salmo 91, Não vamos seguir, Que a hora já passou, Mas diz, Porque a mim, Se apegou, Se apegue a ele, Porque a mim, Se apegou, Também eu, Livrarei, E Deus livrou, Lembra-se, Que ele, Clamou ao Senhor, E Deus, Dava as estratégias, De guerras, Para ele, E ele, Ele foi vencedor, E a Bíblia diz que, Porque, Diz o motivo, Da sua prosperidade, Porque ele, Se apegou, Ao Senhor, E não se apartou, Após, Ele, E tem mais, Se achegou ao Senhor, Não se apartou, Do Senhor, E guardou, Todos, Os seus, Mandamentos, Que o Senhor, Tinha dado, A Moisés, Ele não achou, Que Moisés, Era, Vetusto, Fora de uso, Não, Ele, Permaneceu, E para concluir, Aí diz o verso 7, Assim o Senhor, Foi com ele, Para onde quer, Que saia, Ezequias, Se conduzia, Em prudência, Há um texto, Da palavra de Deus, Que lá no Salmos, 118, E eu termino aqui, E o verso 7, Salmos, 118, E o verso 7, Eu quero que você, Nesta manhã, Leia, Faça esta leitura, Outra vez, Elenque, Faça uma lista, Do que está faltando, Na sua vida, Para que o altar, Na sua casa, Na sua vida, Seja, O culto ao Senhor, Seja, Reestabelecido, Seja, Deus, Seja, Posto no lugar, Que ele merece, Na tua casa, Na tua vida, Na tua família, Salmos, Salmos, 118, Diz o seguinte, E o verso, Creio que é o verso, 12, Deixa-me ver aqui, Que diz assim, O verso 9, Nos diz, É melhor confiar no Senhor, Do que confiar, Nos homens, Mas, É um versículo, Que diz, Que o Senhor, Está, Com, Aqueles, Que me ajudam, É, É o Salmos, 118, E o verso 7, O Senhor, Está comigo, Entre aqueles, Que me ajudam, Pelo que verei, O cumprimento, Ou verei, Ser cumprido, O meu desejo, Sobre, Os que, Me aborrecem, Mas, Há uma versão, Que diz, Muito bonita, O Senhor, Está comigo, Dando ajuda, A todos, Os que me apoiam, Apoie, Quem, É do bem, Apoie, Quem serve, A Deus, Apoie, Quem, Você que, Restabelece, O culto ao Senhor, Na sua casa, Ainda que alguém, Não lhe apoie, Mas você, Saiba, Que Deus te apoia, E aqueles, Que te apoiarem, Com certeza, Receberão, Ajuda, De Deus, De Israel, Nesta manhã, Que o Espírito, De Deus, Possa, Fazer esta palavra, Chegar muito profunda, No teu coração, E o que eu não pude falar, O Espírito Santo, Conclua, Para a glória de Deus, Amém.